Fala galera, bem vindos ao level 1 Atendendo a pedidos aqui galera, que eu tenho aqui na mão É o lançador de teias Que eu fiz do Spider-Man Claro que é um lançador estilizado né Eu até tenho um vídeo dele Tirando a teia, posso fazer outros Mas esse vídeo aqui é mais pra explicar como é que foi feito ele Aqui tem a empolhadura aqui dele Que vai no pulso Ela é feita de plástico Esse daqui eu fiz com um suporte de garrafinha de bike Eu peguei um que servia bem certinho no pulso Pra não ficar solto Daí aqui o que a gente tem aqui é onde fica o mecanismo com a mola Onde vai lançar, no caso, a nossa teia Tá, que foi colada aqui com a tampinha com cola instantânea Pra ficar bem firme E uma mola com pressão aqui Praticamente a metade do tubo aqui Do lançador Nesse outro aqui, recipiente aqui É onde fica armazenada a teia Tá, que é uma linha Uma linha que nem linha de costura Só um pouquinho mais resistente Aqui é onde é que fica a cápsula Onde é que vai ser lançada Onde ela arremessa a teia Daí a gente fez aqui a alavanca Aqui do arremessador Isso daqui é uma chapinha de alumínio Que daí eu moldei ela Pra ficar do molde da mão A empunhadura da mão Aqui é onde a gente aperta aqui Pra poder liberar O cartucho da teia Quando eu tô aperta ele Ele Acaba liberando a teia aqui Pela essa Tampinha que ele tem aqui na extremidade E o que que tem aqui no Na ponta do cartucho aqui da teia Ela tem um imã Deixa eu aproximar bem aqui Quadradinho aqui Aqueles imãs que tem dentro do Do drive de CD De computador É um tipo um super imã É pequenininho Mas bem potente Beleza Então esse daqui Eu vou fazer vídeos Depois dele testando Mas a gente pega Praticamente a gente coloca aqui Tira o cartucho Isso aqui Olha aí que já veio Com um pouco de teia Já tá saindo a teia do lugar Pera aí Vou colocar de novo No recipiente aqui Pronto Já tá saindo a pontinha da teia Daí é só colocar aqui Pressionar ele Que ele fique bem no fundo Daí ele fica no gatilho aqui Quando É pressionado O botãozinho aqui Que fica na empunhadura aqui Daí ele libera E daí arremessa a teia Depois eu vou fazer um vídeo Testando Tá É só É melhor no pulso Pra te poder tirar Ó Já saiu a teia aqui Vou colocar aqui Na mão do Do meu aranha Aqui ó Já saiu a teia aqui ó Hoje eu vou fazer um vídeo Bem certinho Ela tirando Arremessando E explicando Como é que eu montei Todo ele Aqui na verdade Eu tava explicando Só as partes dele E o funcionamento Apertou aqui Liberou Lançou Ficou bem prático E bem Realista Na verdade Tá galera Então aqui Eu vou fazer um outro vídeo Ainda explicando Como é que monta ele Pra vocês Então não esqueça De deixar aquele like Pra nós Pra nos ajudar o canal E quem não é inscrito Se inscreva Que daí eu vou postar Mais vídeos Daqui pra vocês Ficarem sabendo Quando sair mais vídeos Daqui Tá legal Falou galera Quem falou aqui Foi o Célio E Até o próximo vídeo Valeu